Fala galera, aqui é o Mike, junto com o Peck e mais um vídeo de Happy Wheels, uuuuh! Fala galera que falou, Peck, dessa vez vamos jogar os melhores mapas da semana de Happy Wheels, na verdade não são os melhores mapas da semana, são os melhores mapas do quesito Tazercraft, né moço, pra comemorar aí o lançamento de uma coisa que eu tô vindo aqui, né moço? Isso mesmo, pra comemorar a camiseta aqui do Peck, rapaz, vamos começar aqui já procurando Tazercraft, bora na bala! Os melhores mapas que vocês inscritos fizeram e colocaram como nome Tazercraft, vamos jogar, moço! Eu vi nós os mais novos, esses aqui são os mais jogados também, né, aqueles que a gente já jogou, enfim, vamos ver os mais novos e tem um aqui chamado Tazercraft, tortura, que foi lançado. Ou não, tortura não. Eu quero torturar o seu, Peck. Ou não é, não, não é eu não, é o Gutin que você vai torturar, o Jorge. Ou não vai torturar o Gutin, eu selecionei esse cara aqui e apressione-se, ou esse mapa que nem é brasileiro não, hein? Oi! Que que é isso? Ou isso é infinito? Ou isso aqui não é do Tazercraft, acho que não, hein? Ou é que tá, tem, hein, sabe por quê? Porque a gente mata esse cara todo dia, daí é tortura, entendeu? É, tortura desse cara, enfim, legal esse aqui, enfim. Doido, hein, doido, meio malucão esse mapa que o Rodrigues fez, hein? Olha, Kit, Tazercraft, Kiss 2, vamos ver se a gente consegue acertar as questões do Kiss 2. Vamos ver se a gente consegue acertar questões sobre o nosso próprio canal, ou se a gente erra, a gente merece morte, né? Olá, Peck Mike, fiz esse curto mapa de Kiss pra vocês, manda só pra mim em Santa Catarina, Aline. Aline. Rapaz. Bom, então, quais foram os 200 participantes, Peck, JVPC ou Peck Mike? Peck, JVPC, galera. O cara começou com JVPC. Eita, não consegui pular esse bloco aqui, não, Aline. Consegui pular o bloco, muito alto, nossa. Você conseguiu, já ficou lá no Zoom já, hein? Da hora, hein? Sim. Qual foi o primeiro episódio que o Mike apareceu? Foi qual, Mike? O primeiro episódio do Team Lab? Foi Zoom Lab, estou usando, vou pular aqui, ó. Foi Minecraft Multiplayer, episódio número 5, filho. Eu lembro até hoje da piscinona lá, que é um judeu pé que construiu a piscina e quebrou a perna. Meu Deus do céu, quebrou a perna com as duas, enfim. O cara que chegou aqui é bala legal ou outro nível. Oi, isso não, oi. Você quer bala. Ai, caramba, peraí, pode ser bala ou outro nível, legal, não é legal, não. É, mas é que tá legal a gente falar, mas outro nível a gente falar, mas bala é o atual. É, bala é o atual, filho, bala é o atual. Pô, legal, hein? Consegui vim ter uns dois logo ali, ó, do PEC e do Mike. Aline é bala. Aline é bala. Mas que povo sentado ali? Duas mulheres e uma gordona? Olha só, meu som do PEC. Eu acho que sou eu, você e não sei quem. O Jorjão? O Jorjão. Vamos ver aqui. Tazer Craft. Mano, esses pogueto poderoso. Eu vou nesse Pogo Fight aqui. Vamos ver quem tem esse Pogo Fight. Que o Solano fez. Que o Solano, Alfonso Solano. Vamos lá. Ih, rapaz, já começou aqui. Quem que você acha que esse véio aqui tá na minha cima? Cê roubou de novo. Cê roubou? Ah, não. Quais são as possibilidades do Selvitt pra matar a gente, hein? Não, não tem como. Por que o Selvitt tá no topo da cadeia alimentar? Quer dizer, no início da cadeia alimentar? Nossa, esmaguei o Selvitt. Já toma, hein? O Monkaze já toma. Já toma. O próximo é Monkaze. Uh, ó. A Katana. Ah, não. O Monkaze é boa na briga. O Monkaze é boa na briga. Não é boa na briga. Pra quem não sabe, o Monkaze já fez 5 anos de Karate. Ah, tu pega que o seu Bonkaze fez, então toma isso aqui, ó. Matou duas, hein? Duas com uma pedrada só. Meu Deus, eu caio aqui em cima e enfincar. Ah, não, galera. Quando tem duas pessoas assim no corpo, meio que fica difícil de pular. Então eu vou chegar aqui pra frente. Dá um jeito de pular isso aqui. Meu Deus. Ah, não vai dar. Vai dar. Vai dar, Fih. Vai dar, Fih. Vai dar, Monkaze. Dá licença, Monkaze. Vai, Monkaze. Dá licença. Pera aí. Ah, não, galera. Ô, não tá dando, hein? Não tá dando, hein? Última alternativa aqui, Fih. Vamos lá. Ui, tira esse machado aqui. Nossa, essa foi bonita. Foi bonita, hein? Você tirou. Você realmente desarmou ele, hein? Aqui, deu um pulo aqui. Vai sair do machado. Dou um pulo aqui na Monkaze. E a perna dela grudou na minha bunda. Nossa senhora, nas duas. Agora você vai ter que pegar o Monkaze. A Monkaze inteira tá junto. Meu Deus. É o Monkaze dos players? Vamos lá, Monk. Galera, não tem como. Eu tô preso no Monkaze. Ó, saiu o pedaço. Ó, saiu. Ah, não. Grudou de novo? Não, não. Como que eu morri? O que aconteceu? Não, galera. Ó, desiste, hein? Desiste, hein? Muito fisiquinho. Galera, tem coisas na vida que realmente não dão muito certo, né? Então quando essas coisas não dão certo, o que você faz, você joga ali um Hopeswing 2. Joga um Hopeswing 2? Eita, Pek, desci aqui pra agradar você. Sei que tem muito... Obrigado. High Tiger 3. Eita, você quer que esse Hopeswing já te prepara surpreendendo, já que tem que sair apertando, já? E olha que legal. Eu gosto desse Hopeswing que tem Pek, mas que assim, hein? Acho bom, acho bom. Também acho bom. Pera aí, tem que ir em cima ou embaixo? Ou em cima, que eu quebro as cegas. Morri. Morri, filho. Eu não devia... Eita, Pek, desci... Eita, não tá pulou ou não, hein? Foi. Caraca, que legal isso aqui. Eu achei que tinha passado num bicho aqui no meu quarto aqui também. Ah, não, ah, não, não. Pera aí, agora eu tinha um plano. Relaxa, relaxa. Tá tudo em paz aqui. Você quebrou o braço. Como que tá tudo em paz? Ah, não, galera. Que difícil, hein? Eu já falei todas as vezes, os mapas dos Taser Wars são os mais difíceis, né, moço? São os mais difíceis. Pelo menos o que você fala. Eu não jogo, mas enfim. Filma, você pode... Eita, Pek, tem que ir pro outro lado. O que é um certo, então, deve... Ah, não tá certo. O certo é assim. Com o braço erguido. Oi, Pek. Nossa, eu fiquei... Nossa, eu fiquei... Essa skin ali só ficou igualzinha a minha também. Que cara, filho. Que da hora, hein? Olha lá, galera, essas skins. Muito bom esse mapa aqui. Hike Tiger. Hike Tiger. Hike. Olha. Hike. Enfim, vamos lá ter aqui chamado Taser Wars Balfall 5, que é 5. Balfall, galera, aquele onde a bola cai. Ó, já tem ali o sistema ali do Pac-Man já, esperando pra ser caído, e do Mike, né? É porque o Mike é o centro-segundo ali. O que vem depois é melhor. Ah, então vem eu. O que vem depois de você, vem eu também, ó lá, viu? Vamos ver quem vem por último, e quem vem por último é melhor. Nossa, esse aqui é possível. Oi, 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 esse aqui é possível, hein? Nossa, galera, esse mapa... Sabe o que esse mapa me cria? Me cria na minha cabeça que é a famosa agonia. O que tem até é a agonia que você tem, né? Mas isso causa agonia. A agonia é tão poderosa que você não fala agonia, você fala agonia. Peraí que imagina se tiver um depois disso aqui, é pra ferrar, hein? Eu tô conseguindo, hein? Tô conseguindo, hein? Tem que mexer o sombrinho, ó. Tem que mexer o sombrinho, ó. Ó, mexe o sombrinho, Pek, mexe o sombrinho. Desce o homem. Peraí, esse homem aqui tá me agonia também. Olha, a dança do sapo aqui, ó. Eu não tô conseguindo respirar. Eu tô ficando com a sua foto, tô ficando com a sua foto. Galera, eu tô começando a passar muito mal. Tô passando mal também, Pek, tô passando mal. Mike, eu tô aguentando. Mike, eu tô... Mike, me aperta dormente. Me aperta, você não fica dormente. Pega o mochiguinho aqui até aqui, eu tenho que descer até o final. Eu tô com vontade de sair desse poguinho na mão mesmo. O que que você acha? Nadando? Vamos nadando? Vamos nadando. Eu vou sair, hein, galera. Se eu terei sair. Foi o pior que a gente podia cometer, não foi? Foi o pior. Não, foi não. Ah, não. Gunia, 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 Gunia. Gunia, Gunia. Eu tô ficando castofóbico. Eu tô ficando castofóbico. Tira. Para. Parou. Parou. Não tem como não. Gunia, Gunia. Eu não sei quem fez o mapa, eu esqueci o nome. O Douglas. Douglas, você é mal, hein. O Douglas, você ganhou do nomezinho. Você ganhou. Você ganhou. Me desculpa. Nunca mais. Meu Deus. Nunca mais jogou. Do AlphaTac, nível PEC. Eu acho que o nível PEC é que os caras da bike. PEC, seu nível aí, ó. Viu? Eu sou tão ruim que meu nível antes. É, mas aí que tá, PEC. Eu sou tão bom que eu não vou passar no seu nível. Eu vou negar, ó. Vou negar, ó. Quem é bom nesse mapa? Porque é quem consegue perder, fi. Vai embora, vai embora. Eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei. Eu ganhei o nível aí que o AlphaTac fez. Ah, lá. Vou ver o meu daqui, hein. Tá, é quase zero por cento. Isso aqui deve ser zero por cento pra si mesmo. Oi, Stazer Quartz. Será que a gente jogou? Ah, não. É no dia oito do... Ah, fi, joga mal. Não, eu não vou fazer quantias. Eita, pega. Eita. Você quebrou as lógicas? Vou embora mesmo assim, fi. Vou embora que é estranho aqui mesmo. Tira essa bunda daí. Caraca, eu vou quebrar ela de novo. Não precisa que acordar aí, não. Mas eu fiz assim, eu vou ter que descer, hein. Vou ter que descer. Vem cá, acorda. Eu vou conseguir ainda, velho. Sei que eu consigo, sei que eu consigo. Sei lá. Ah, galera, não dá, não dá. É meio difícil quando fica assim. É meio difícil quando fica. Peraí, não tinha uma ideia. Ah, não, não, não. Esse aqui é muito difícil. Esse aqui é bom também. Vamos lá. Eita, Pinho, que você viu? Cara. Fui. Abraçou, abraçou. Agora abraçou. Agora abraçou. Consegui abraçar esse aqui, que é o mais... Se o... Nossa, que perfeito! Eita, agora ferrou. Agora ferrou. Não, não, não. Nossa, pra mim, por um momento, eu já... Por um momento, eu vencei aqui. Eu vou passar sem... Não vou deixar a coluna invertebral me vencer. Agora eu fiquei bafo. Coluna invertebral. Vou ver o melhor que os dois rapidos aqui agora, peraí. Peraí, peraí. Depois, depois de agora. Esse cara agora não tá pegando o trem direito. Ô, galera, você viu que... Ô, galera, o que que tá acontecendo aqui? Eu só tô com a capa... Peraí. Ah, não. Ah, não. Não, não. Peraí que agora... Ô, 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 ô. O que 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 é? Vou mais uma vez. Última vez. Ah, não. Não, 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 não. Eu tô conseguindo nem segurar a corda mais, Pek. O que que eu faço agora com a minha vida? Eu vou dar uma beliscada ali. Ô, também que deu um defeito que é muito baixo esse trem aqui, ó. E pega. Ah, você... Vamos voltar agora, hein? Qual é a competição? Não tem como, não. Obrigado, Bruno Mello, que fez o mar, mas não deu muito. Não deu, não. É meio difícil passar ali, que você tem que ser na cagada, filho. Vamos esquecer que eu acho impossível. Impossível não, Fih. Impossível não estar aqui pra comprovar que não é. Impossível. Com o personagem errado, né? Eu passo com esse mapa. Eu passo com esse personagem. Tem que ser bom. Quero ver, então. Olha, passou muito bem, Mike. Fih, relaxa. Aprende, ó. Eu passo com esse personagem. Você comenteou o suicídio. Vamos ir com o pogão, né? Ô, galera, isso aqui vai ser tão fácil que eu vou passar de primeira, ó. Que que eu disse? Bala, Fih. Bala. Bala. Vamos voltar aqui agora. Tá bom, né? Transicorps Map. O que é que é o Transicorps Map? É o mapa? Não sei. Olha aqui, ó. Oi, moços. Bão, desculpa por esse mapa não ser bão. Por que é o meu primeiro mapa e eu não sei mexer direito nessas coisas de Happy Wheels? Espero que você enxerga. Ô, eu também não sei não, hein? Também não sei não. Mas é que tá. Eu sei se você tá fazendo mais que eu, hein? Quem sabe? Eita, 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 eita. Eu dei coluna, eu dei coluna. Não sei. Eu volto pra assustar. Ô, eu não entendo, hein? Qual que é a necessidade da existência de uma coluna no Happy Wheels? Na vida ela tem uma importância muito importante. Não, pera aí. Tô sem braço, mas eu tenho coluna. Vamos lá. Nossa, fez oito. Pelo meu, minha mão tá segurando o Valkidon. Ai, ai, ganhei. Eu vou mais uma vez. Você não ganhou? Não, 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 não. Deixa, deixa, deixa. Não precisa ganhar, não. Você ganhou, vai. Esse aqui eu ganhei, esse aqui eu ganhei, esse aqui eu tisquei, galera. Então vamos aqui no último mapa pra encerrar o Tazercraft. Esse aqui tem muito volta, hein? Oi, esse Pogo faz 5 mil plays, galera. Esse aqui tem muito volta, hein? Esse aqui é quem? Esse menino aqui? Esse aqui é o menino, filho. Vou ter que matar aqui o menino. Pera que você sabe que eu não gosto de deixar sem matar um. Eu tenho aquela encostada ali. Esse cara com o machadão aqui, ó. E esse negócio ainda só abunda aí? Nossa! Se você gostar de abrir a bunda, não sei não. Eu acho que eu expelhi isso aí. Boa, tabaco. Nossa, esse cara tá gritando aqui em raiva. Esse tridente aqui, galera. O tio Trinite é o mais jato. Nossa! Feitado assim. Pim, pim, bim, 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 bim. Tô vivo ainda, tô vivo ainda. O importante é que você morreu. Galera, aprenda como jogar rapiúso. Tá aprendendo, Peck? Tô, 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 tô prestando atenção. Ela já morre de início só pra causar medo na galera, né? Só pra ensinar. Nossa, ele morreu. Que medo. Fih, ó. Aprende, ó. Já esmaga o menino ali. Sai daqui do meu guidom. Sai do meu guidom, Fih. Sai do meu guidom. Isso nem é guidom. Oi, o quentão. Sei lá, tudo menos o guidom. Vamos fazer a dança aqui do peixe, ó. Sai do meu guidom. Ô, isso é muito errado. Sai do meu guidom. Ô, é um guidom sim, Peck. Não é um guidom. Ô, não é um guidom, galera. É um quentão. Nossa, velho. Que feitado. Chegou aí que eu guardo esse, velho, hein? Agora desce aqui, galera. E tem que matar aquele cara ali em cima. Que é o Peck. Pera só assim, aquele cara, velho. Ô, não parece nem um pouco comigo, hein? Isso aí, ó. Que a minha camisa é azul, esse, velho. Puta, pega. Vamos apertar a conta aqui pra pular mais alto, galera. Tá vivo, tá vivo, tá vivo. Tô vivo ainda, tô vivo ainda. O cara tá vivo também, velho. Solta aí, mano. Vou segurar, tem uma arma, ó. Ó. Tem uma arma, ó. Se gastou, sabe pra enficar o cara ali, ó. Desprendeu. Faz aqui a gangorra, galera. Faz a gangorra. Eu tenho que passar isso aqui, galera. Eu tenho esse problema de quebrar o pescoço sempre que eu tô no final, mas enfim. Esse problema vai ser resolvido aqui agora. Não, você consegue... Pera aí, vai te quebrar. Tá ganhando a sua. Tá ganhando a agonia. Tá ganhando a agonia. Eu não saio do pescoço, cara. Pô, não é impossível, né? Eu tô passando mal, tô passando mal. Aí, consegui. Nossa, ali no final sou eu, hein, chefão ali, hein. Você viu? Não, eu sei, hein. Dá uma cabeçadinha. Eita, você viu? Isso foi bom, hein. Ai, nossa, o cara... Dá uma cabeçadinha aí, ó. Eu desisto, galera. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu vou encerrar por aqui, eu vou encerrar por aqui, Peck. Eu vou encerrar por aqui. Mas esses mapas foram muito bons que a gente jogou. Sinceramente, os mapas do Tazer Crafts. Esse aí que o Sr. Cook fez aí é um exemplo. Os outros que a gente jogou também são exemplos. Tem uma infinidade de mapas aí. Se você quiser jogar um mapa do Tazer Crafts, galera, basta procurar Tazer Crafts e ver os mapas jogados, né, moço? Isso mesmo, galera. Se você quiser criar um mapa do Tazer Crafts, é só criar e falar pra gente nos comentários aqui que é um mapa bala e a gente vai jogar, né, moço? Exatamente, moço. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, bala no like. Se inscreve no canal e até mais. Tchau. Tchau, galera. Tchau, tchau.